Maurício Tsukada, take 1 Bom dia, Contrabaixo, sabadão, 11 horas, tô com o Maurício Maurício, obrigado, hein, por ter vindo aqui Vamos rodar a vinheta? Vamos lá Roda a vinheta Bom dia, pessoal, sabadão, 11 horas, bom dia, Contrabaixo com o Maurício aqui Maurício Obrigado pelo convite Que isso? Por que o Contrabaixo? Como você começou a tocar Contrabaixo? Conta sua história Olha, eu comecei a tocar Contrabaixo pelos amigos, né? A gente, vamos montar a banda? Vamos Sobrou o baixo pra mim E aí, cheguei com meu pai e falei, vou tocar baixo com meus amigos Aí ele disse pra mim, não quis me dar um baixo Vai estudar violão pra ver se você quer tocar algo Então violão pra mim foi um momento de passagem, isso eu dei violão porque eu queria chegar no Contrabaixo E quando a professora não tava olhando, ela me pegava tocando nas quatro primeiras cordas do violão Ela já sabia que queria tocar baixo, não tinha dúvida Ela pra mim era só uma passagem, eu tinha que mostrar pro meu pai que aquilo não era momentâneo Que eu queria tocar baixo E aí, foi assim que eu caminhei pro meu primeiro Contrabaixo E você naquela época autodidata total? Autodidata, naquela época, mestre, eu conheci o Claudio Machado Oi, bufano! A gente era amigos de bairro Ele tinha uma banda e eu formei uma banda com um dos, com um dos integrantes da banda que ele tinha Então, eu ia muito na cola dele Ele comprou um baixo, eu fui lá e comprei um igual Aí ele comprou um amplificador, eu fui lá e comprei um igual E aí ele comprou o primeiro pedalzinho da Bose, um equalizer, eu fui lá e comprei igual Então, eu tinha muito contato com ele O Claudio eu já conheço, o Claudio Machado há muito tempo Mas nunca chegou assim, não, faz isso, faz aquilo A gente tinha uma admiração, ele tava num nível E eu tava tentando chegar Ele já tocava em banda e eu Ah, eu quero fazer isso também Aí eu montei a banda, ele tocava com a banda dele, eu tocava com a minha Era uma versão reduzida da banda dele Mas rolava uma brodagem? Já, já rolava Pô, o Claudio, você falou, mas foi autodidata O Claudio um dia chegou pra mim e ele foi o responsável de apresentar uma coisa que mudou a minha vida A gente não tinha acesso às coisas, né? Você tinha que ter alguém... Isso eu estou falando de década de 90 ou de 80 Final de 90, final de 80 com 90 Isso E não tinha acesso às coisas, né? Você tinha que ter alguém muito disposto a obter informação E quem tinha informação não passava, hein? Não, não passava Aí um dia ele chega na casa dele e falou, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa Ele pegou uma fita cassete e botou um disco do David Sambor Ao vivo, aquele Straight to the Heart com o Marcos Miller tocando o Grand Forcobra Nossa, aquilo mudou a minha vida Aquilo mudou a minha vida E aí ele tinha condições de fazer uma cópia da vida Ele fez uma cópia pra mim Nossa, aquilo eu ficava horas ouvindo aquilo Aquilo mexeu comigo, assim Eu sou um fã do Marcos Miller Bem novinho, bem novinho Novinho, novinho, daquele solo do Grand Forcobra 16 anos, cara, 16 anos Pois é, aquilo foi demais, assim Nessa época eu fazia aula de baixo Aí eu cheguei pro professor e falei, eu vou colher Quem era o seu professor na época? Na época era Celso, eu não lembro o sobrenome dele Era o Fernando Arte Livre Era uma escola do bairro que tinha lá Era a escola do Derico Sim Do Derico, conheci, inclusive conheci ele na época lá E aí eu cheguei pro professor Eu quero tocar isso aqui, ó Ele falou, é, isso aqui eu não sei Mas eu te passo umas outras coisas Não só passar a história de Clark Algumas coisas assim Aí eu falei, não, mas eu quero aprender isso aqui Aí eu ouvindo a fita Eu aprendi, ouvindo muito, eu aprendi a fazer isso Eu falei, caramba Eu acho que era isso E eu ficava malhando isso Eu cheguei pro meu professor e falei, olha Eu consegui fazer Ele falou, então ele tirou o baixo Ele falou, então me ensina Uau, que legal Porque eu ficava, não tinha, né, Pixinga Não tinha vídeo Eu tinha que imaginar O que ele tava fazendo Não tinha vídeo Não tinha nada Eu tinha nessa época Eu consegui O vídeo Que eu fui viajar com a Galcoça lá pra tocar Nova York Eu consegui O show do Timber O VHS Sem luz Branco e preto Ah, o do Church of the Heart Era branco e preto É verdade Eu só fui ver esse vídeo Anos depois É Anos, anos, anos Aí teve o segundo Na época Essa foi a fitinha A segunda coisa que mudou a minha vida Foi o show do Mark King Do Level 42 Live at Wembley Nossa Nossa Oito dois, meu amigo Aquele show de oito dois Eu não sei que alguém apareceu com essa fita Mas era alguém E fica pendurado também, né No final ele fica É, é isso Esse show Quando eu vi aquele cara Tocando baixo E cantando Pra caramba Não pode ser Incrível Naquela época, né Naquela época Isso era Aí já tinha vídeo cassete Aí eu voltava a fita E voltava E estudava E ficava ouvindo Era assim Que você tinha que aprender, né Que legal E você tinha que ter amigos Que conheciam as coisas Que tinham acesso Você tem um amigo Que foi para os Estados Unidos E trouxe isso aqui Tinha aqui na 24 de Maio, lembra? No Museu do Disco Foi muito Na Hi-Fi Engraçado Nesse tempo todo de Bom Dia A gente sempre fala a mesma coisa Não tinha acesso Só na 24 de Maio Mas era assim Lembra quando pintava aqueles livros da Berto Quem comprou, comprou Quem não comprou E aí foi uma maravilha Quando você podia xerocar Isso Quando podia Quando podia Isso quando não tinha muita gente Que tinha que copiar na mão E você é outra geração A minha geração é 15 anos atrás Imagina Se você teve essas dificuldades Na tua geração Foi Final de 80 Imagina Eu em começo de 79 Não tinha nada Não tinha instrumento Não tinha nada O primeiro Fender que eu vi de perto Foi com ele Que era menor de idade E aí os amigos falaram Você tem que vir um baixista Eu falei Quem? O Pichinga Pra onde? Ah tem um bar lá O Sanja Não tinha cartão Mas como é que eu vou entrar? Não Você vai com a gente Já era grande Eu falei Ninguém entra com a gente Em penar de idade Eu fui lá te ver É a primeira vez que eu vi um Fender Jazz Bass de perto Porque eu só vi em disco Em capa de disco Você não Você pode até conseguir um Fender Nossa Cartãozinho Jazz Bass Fender Né? Você não tinha E aí Também O Badass 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 é uma ponte Badass Badass tem uma história engraçada Só rapidinho Foi a primeira Parte assim De replacement Que você podia trocar Feito pra baixo Né? Principalmente pros Fender Não tinha peça de reposição Não tinha Você não conseguia nem trocar Vamos trocar esse captador instrumento Não tinha Você tinha que levar daquele jeito E aí A primeira vez que eu vi um Fender A gente conhecia Então aquilo pra minha idade Aprendendo tocar Falei Nossa Quer dizer Se você não tem amigos Que sabem Naquela época Como é que eu ia saber? Porque Tem uma dificuldade enorme É Mas tinha também Uma facilidade Que tinha muita música Instrumental naquela época Nossa Eu lembro dos programas Na RedeTV Você é da Camargo Mariano Tinha muita coisa instrumental Se embutriu no canal do Na cultura Mais uma Vou jogar mais uma tietagem Sua Foi quando você tocou Com o Victor Biglione Que eu vi aquele Music Man Afinal Eu falei Tem Music Man Ele conseguiu Music Man Ele acreditava Eu falei Naquele Aquele show Foi demais Eu gravei aquele disco É Gravei Gravei Tinha um vinil Mas eu lembro Quando começou a sair o CD Acho que esse disco Chegou a sair em CD É mesmo Se você tem Eu vou querer Eu preciso procurar em casa Mas eu acho que eu tenho Eu tenho CD Mas eu lembro que você foi na Penha também Não foi? Não Só fui lá no Baixo Mania Que é na Penha Na Penha? A memória é muito ruim Eu não lembrava Na Penha? Na Penha Pegou a Radial Foi lá Peguei Não tinha Waze Era no Gear Tinha que aprender a chegar Errar a rua Pergunta Ele foi Cheguei Primeiro dia Fazer aula com você Aí você Legal Eu tinha um Tajima Na época Muito parecido com Não era o seu O seu tinha um corpo maior O meu era uma versão Reduzida Era meu Deus que vem Isso Esse mesmo Mas quando eu fui Comandar com o Tajima Eu era igual aquele do Pichim Daquele Aquele lá O carinho daquele Mas ele fez mais reduzido E eu cheguei lá Para tocar Nossa Você está com o Pichim Aí foi o primeiro dia de aula Aí eu lembro Você chegou assim Toca aí Eu estava estudando muito Slap Toquei Toquei Aí você fala assim Espera um pouquinho Que eu preciso fazer um negócio Eu falei Tá bom Aí eu fiquei na sala E você saiu Eu lembro que tinha uma escada Então Eu gosto de mania Tinha uma escada Né E Aí Na hora que você saiu Eu Jovem Né Comecei a tocar Fiquei slapando Mas aí no momento Assim Eu senti Que estava sendo observado Sabe como você sente Aí eu virei Assim Olhei Você estava na escada Só os olhinhos Assim O piso E os olhinhos Você olhou assim Para mim E falou Tá rápido Eu falei Mas essa descida É tudo armado Que daí você ia ficar Numa boa Toca aí É hora Puxa vida Então funcionou Eu falei Eu senti Que estava sendo observado Não direi Assim Só você olhando Assim Rápido Que legal Mas foi assim Mas foi assim Mas você não pegou Slap comigo Você já tocava Eu já tocava Aí você Me viu tocando Aí você falou Tá bom Eu vou te ensinar Isso aqui Aí você pegou Comecei a escrever Passou as notas Intervalos Escalas Você não ensinou Slap Isso que eu achei Interessante Tá faltando Isso aqui Para você Isso aqui vai te ajudar Você perguntou O que eu fazia Tal Como é que era Não sei o que E eu crente Que ia estudar Slap Né Não Mas a gente A gente fez aula De Foi ser Deu uma direcionada Assim Falar Pensa nisso aqui Isso aí está faltando Isso aconteceu com o Ted Aconteceu com você Aconteceu com muita gente É mesmo Robinho foi em casa também O Robinho Robinho Tavares Quero você aqui Um bom dia Robinho é a figura Esse tem que ver Não é drones Robinho Tavares Robinho Tavares É uma figura É muito bom Tacana Maurício O objetivo do Bom Dia Contravares É você passar Uma dica Pra quem está Do outro lado da telinha Legal Bom pessoal Meia dica É uma coisa Que eu costumo fazer Muito em casa Assim Às vezes Eu toco em tocar E falo assim Quero fazer uma coisa Diferente O que eu faço Eu ligo o rádio E a música que tocar Eu começo a tirar Nem que não importa Se você está acertando O groove do baixo As linhas Mas o interessante É você se virar Pra tocar junto Com aquela música Aí ela acaba Aí vem a próxima Que você não sabe O que é E você tem que tirar Também do mesmo jeito E fico assim Às vezes Eu me vejo Fazendo isso Uma hora Uma hora e meia Isso me ajudou muito Porque Pra tocar assim Se você tiver que tirar Música Te dá uma agilidade Rapidamente Você começa a sacar Logo a música Eu gosto muito Fazer isso Não importa o gênero O gênero que você gostar Vai lá e toca junto No rádio Eu gosto de fazer isso Me divirto bastante Fazendo isso Que legal Maurício Tem uma história Tem uma história aí Você Fora o baixo Você era um prestador de serviço Exato Fez faculdade Fez um monte de coisa Fiz Eu trabalhei na área De consultoria De qualidade Trabalhei com Ajudava as empresas A se prepararem Para certificações ISO 9000 Que é de qualidade 14000 Ambiental E principalmente Na área automotiva Com normas automotivas Eu fiz auditoria Na Volvo Fábrica de caminhão Indústria de autopeças Hospitais Eu vi muita empresa Em 15 anos Que eu atuei Nisso daí Muito Entrei em muita empresa E eu via Desde o conceito Do negócio Até a entrega Do produto Para o cliente Então isso me deu Uma visão Tem gente que trabalha 20, 30 anos Na mesma empresa Em 15 anos Eu perdi as contas E quantas empresas Eu entrei Mas não ia entrar Eu entrava Os caras tinham que me mostrar Tudo Cheguei a conversar Com donos De empresa É um trabalho Foi um trabalho Muito interessante E me permitiu Abrir muito a cabeça Para esse negócio Para a visão De Não sou especialista Em negócio Eu entendo De como o negócio É concebido Qual é a linha E aí você trouxe Para a música Então agora Hoje eu toco Só na banda Hoje eu só vivo De música E eu trouxe isso Para a música Para ver a visão Eu penso assim Eu toco a minha banda E toco nos bares O que o dono do bar Quer da minha banda Todo mundo vai lá Quer tocar Subir no palco Bacana Tem glamour Isso é bacana Gente Bacana Ninguém está falando Isso é muito legal Conseguir a atração Na casa Isso Mas Aquilo é um build Você é um prestador De serviço Então você tem que entender O que o teu cliente quer E uma das coisas Que eu vejo assim Do trabalho Bem realizado É quando o pessoal Se diverte Você vê as pessoas Dançando Cantando Todo mundo Se divertindo Tudo funciona Tudo Porque hoje Não tem mais inocência Você tem uma ideia Conversando com alguns Donos de bares Eles sabem Pelo cartãozinho Que banda Que gira mais o bar Lógico Que banda Essa banda Vem tocar Fista cheia É Fista cheia Essa banda aqui Vem mais cliente Mulher Essa banda aqui Quando eles vêm O bar Vira O cara olha o Wilson De função Do que você está fazendo Na casa O Maurício tem Muitos Muitos Lances bacanas Quer ver um lance bacana Você trabalhou na Best Player Trabalhei na Best Player Como Quanto tempo? Eu fiquei até a edição Número 33 Da revista Desde o primeiro Do número 1 Até Até o número 33 Então a gente pode fazer Uma escala Você Prestador de serviço Você é batista Sim Autodidata Poucas aulas Aí estudou Prestador de serviço E depois Voltou pro bar E foi praticamente Um jornalista 11 anos É um músico de papel É E convivi Com isso No princípio Eu cuidava Da parte de teste De equipamento Os reviews De equipamento Quando tinham Que não eram traduzidos Porque nem sempre Tinha equipamento Para testar Eu escrevia os testes Levava o equipamento Para casa Testava E escrevia O teste E depois Acabei sendo responsável Para tentar ajudar Junto com o editor Principal Manter o conceito Da revista Sei Isso é muito difícil É muito difícil Porque não podia fugir Muito do conceito Dos Estados Unidos Lógico Porque tinha Algumas diferenças Tinha matéria traduzida Tinha matéria feita Tinha de tudo E eu atuei Isso aí Um padrão Um padrão Que eles Internacional Sei Isso foi muito interessante Porque através disso Eu consegui ir para a NAN Show Fui para a NAN em 2013 Te encontrei lá Em 2013 E foi demais E tive até no quartel general Da Best Player Lá em São Bruno Na Califórnia Então consegui conversar Com o editor Aqueles editores E por que eles me chamaram? Porque é aquele negócio Eu tinha amigos Que estavam entrando E lembraram de mim Porque eu sabia Que eu gostava de equipamento Muito Sempre gostei muito De baixo Que modelo de tarraxa é essa? Gosto de equipamento Gosto mesmo Eu sei disso É E por que também Eu conheci a revista Eu tenho todos os números Da Best Player Desde o número zero Que legal Não foi um trabalho fácil Foi um trabalho de garimpo Todo mundo acha Que o número um Era aquela capa do Berixinha Não é São três revistas Que saíram antes Elas saíram Derivadas da Guitar Player Foi um teste Que nem a Cover fez Que nem a Cover fez Fez um teste E a partir do momento Que o mercado Deu uma aceitação A revista então E eu consegui Todas as revistas E essas máquinas aí? Bom Isso aqui é um Zaga? Esse aqui é A Zaga Tudo certo? Esse baixo aqui É um Zaga Ninho Um Jazz Bass E ele tem esse conceito Do Helic Master Builder É O Master Builder E ele Construiu E envelheceu Não tem o acabamento Atrás do braço Está vendo? Ele já tem umas marcas De batida Muita gente chama Marca de amor Tem as batidas Ele está pronto para a guerra Já está craquelado Para ficar assim Ele teve que ser pintado Em nitrocelulose Senão ele não Não é possível Obter esse efeito Aqui de craquelar Ele tem os segredinhos Dele lá Mas foi uma ideia tua Não Esse baixo aqui Eu cheguei lá E vi pronto Esse aqui eu não fiz nada Diferente dos outros baixos Que eu já fiz com ele Que eu chego e falo Eu quero assim Que eu quero assado Esse aqui eu vi Mas que legal Então você Ele praticamente Pensou em você E fez isso Esse projeto E você adorou Segundo ele falou Ele falou assim Tinha esse braço sobrando Esse corpo sobrando Eu montei Aí eu toquei Falei gostei Eu vou ficar com ele E foi o primeiro Ele só fez esse Ele não fez o outro Jazz Bass Ele fez o Prestige Para o Serginho Carvalho E agora ele está fazendo Uns outros Prestige Para o Jazz Bass Ele só fez esse Esse foi o primeiro Tem aqui o Aqui tem um Prédio da John East Ele estava passivo E aí ele era Volumitone E ele usava um negócio Chamado Treble Bleed Você põe alguns capacitores No volume E aí você consegue Abaixar o volume De óleo De óleo É E você vai abaixando O volume Sem perder Não tem aquele Aqui você abaixa De repente O som some Ele vem baixando Devagarzinho E aí você Com muita O pessoal do Jazz Bass Gosta às vezes De pegar o volume Do braço E dar uma baixadinha Então esse aí Você consegue baixar Um pouquinho Sem ele cair Muito o volume E você vai timbrando E vai timbrando Dentro do que você gosta Mas ele estava Dava para colocar Esse press Para interessante Porque você não precisa Abrir um jack Na lateral Ele é facinho Não tem solda Nenhuma Tá pronto Tá pronto Só instala E é inglês O John Easton é inglês É um cara que faz lá na Inglaterra E ele fez até um pré desses Para o Precision Só que não dá para botar bateria Nesse conceito Aí ele fez com Acho que bateria recarregada Você recarrega a bateria E vai usando o pré É incrível Os caras estão Isso é o limite Capitadores Capitadores do Zaga Capitadores do Zaga Ele agora está fazendo Ponte do Zaga Ponte dele As tarraxas são hip shot A ideia desse baixo Era ser um Jazz Bass 62 Então as tarraxas reversa A ideia é essa aqui Um Jazz Bass 62 Bom Maurício Esse é o Maurício Maurício O único pessoal que te encontra Ah, eu tenho o meu perfil no Instagram Tem da minha banda Que chama Insônica Insônica Oficial Toco aí na noite Com a banda E acha na rede social aí Ah, e o nome da tua banda? Insônica E não tem telefone Porque eu tenho que entrar em mandato com você? É, pô, tem um telefone Está lá no perfil da banda No Insônica Oficial Tem um telefone Como chama a banda? Insônica Ah, Insônica É Faz pop rock Pop rock internacional Cover já está há 15 anos no mercado Pô, Maurício 15 anos no mercado 15 anos Eu estou na banda há 5 Meu Bom prazer ter vir aqui Prazer foi meu Foi demais Que legal, hein Agora deixa eu fazer aqui o meu Merchan Senão os meus patrocinadores Me matam Obrigado ao Niu Demark Capcase Nigg Joio Mendes Loteria Tango Álvaro Tamo junto aí Ricardo Ricardo Deidavidas Obrigado Produção Rita Kifuri É Edição e filmagem de Milena Cascarelli Os drones Os drones Me sigam na minha rede social Dá o sininho lá Meu curso de slap Meu método de slap Do zero É só clicar lá que você vê Meu canal do YouTube Lancei um disco só de slap agora Tá no Spotify Só de slap Opa Que sempre grava Manda o mande dele Nesse não E você vai tocar aí daqui Tá Tá bom então É Vamos lá Mônica Olha lá Mônica 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 Bom dia, Contrabaixo Maurício. Obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado.